Olá, boa tarde. Fique bem informado com as notícias e reportagens mais importantes do final de semana. O TV Jornal 1ª edição está no ar com os seguintes destaques. Deputado Carlão Pinhatari e prefeito Jorge Seba participam do Jornal da Manhã Unifeb e falam de investimentos em novas areninhas esportivas para o município. Tiro de Guerra realiza a entrega de cerca de meia tonelada de alimentos arrecadados em campanha. Procomóvel promove atendimentos gratuitos sobre direitos do consumidor no centro de Votoporanga. No esporte, Votoporanguense acerta os últimos detalhes para jogo deste sábado fora de casa contra a União Suzano pelo Campeonato Paulista da Série A3. E ainda todas as opções para o seu final de semana, ser muito mais divertido com as dicas da nossa agenda cultural. E neste sábado, o comércio de Votoporanga fica aberto em horário especial até as 6 da tarde. E se muito mais, agora no TV Jornal. Acompanhado pelo prefeito Jorge Seba e pelo vice-prefeito Cabo Walter, o deputado estadual e presidente da Alespe, Carlão Pignatari, participou do Jornal da Manhã Unifeb desta sexta-feira e falou sobre investimentos do governo paulista na nossa região, em especial as areninhas esportivas que serão instaladas em Votoporanga. Acompanhe. Por volta das 8 horas da manhã, o deputado estadual e presidente da Alespe, Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, chegou aos estúdios da rádio TV Unifeb. Ele foi recepcionado pelo reitor da Unifeb, professor doutor Oswaldo Gastaldon, e pela gestora da FREV, Fabiola Fiorentino, e estava acompanhado pelo prefeito Jorge Seba e pelo vice Cabo Walter. Por cerca de 20 minutos, Carlão falou sobre vários assuntos e destacou o investimento nas novas areninhas esportivas que serão instaladas no município. Tudo o que você faz na área de esportes e lazer ajuda a melhorar a vida das pessoas. E a areninha é um projeto de bairro. O Jorge precisa depois chamar as associações de moradores dessas cinco locais onde vão ser instalados e fazer uma parceria para que eles possam nos ajudar a trazer os nossos meninos e meninas para brincar, ou jogar basquete, ou jogar futebol, ou enfim, fazer uma atividade física ali, que é de extrema importância. E vão colocar um no distrito de Sínense e os outros quatro aqui nos bairros da nossa cidade. Eu sei, por exemplo, que já está fazendo a base do Matarazzo, lá no Pacaembu. Então isso é importante. É importante para a gente melhorar a vida das pessoas que ficam aqui e poder cada vez mais educar melhor as nossas crianças. O prefeito Jorge Seba também falou sobre mais essa conquista para Votoporanga através do deputado Carlão Pignatari. São cinco areninhas que vão mudar até o cenário nosso, dos bairros principalmente. Esse é o nosso intuito. Que essas areninhas possam ser um espaço onde o jovem, a criança, possa ali fazer a sua prática de esportes e ela possa estar ocupada com essas coisas. Carlão também aproveitou para fazer um balanço sobre sua presidência na Assembleia Legislativa do Estado. Eu acho que foi importante. Foi o meu primeiro ano como presidente do maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Um parlamento, como todos os outros, está muito difícil. Uma radicalização terrível da política, tanto da esquerda radical, como da direita radical. Isso não é bom. Isso não é bom para as pessoas. Quando você começa a querer impor as suas ideias, isso não melhora a vida do cidadão. Nós temos que respeitar o que pensa cada um e temos que todos nós trabalhar para diminuir a inflação, para arrumar emprego, para gerar renda para os nossos paulistas que perderam, nos últimos dois anos, bastante posse de trabalho. Está aí legal. E o prefeito de Álvares, Florencia, Adilson Leite, também esteve no Jornal da Manhã Unifev e falou sobre o aniversário de 73 anos do município vizinho e da programação de comemorações às informações com Danila Rui Martins. Olá para todos. É isso mesmo. O município irmão de Álvares, Florencia, está em festa. E aqui ao meu lado, o prefeito da cidade, Adilson Leite, ele vai falar para a gente sobre as comemorações desse aniversário lá de Álvares, Florencia. Prefeito, primeiramente, muito obrigado pela sua entrevista e já de antemão, parabéns pelo aniversário de Álvares, Florencia. Eu gostaria de saber do senhor quais foram as principais conquistas da gestão pública nesses últimos anos, durante o seu mandato atual. Olha, nós agradecemos e nós comemoramos agora os 73 anos de manifestação política, administrativa e nesse 15 meses de gestão que estamos à frente do município, o município teve avanço grande, graças a Deus. Tivemos várias conquistas, melhoria na educação, melhoria na saúde, melhoria na infraestrutura, na malha rural, que isso favorece a economia, porque nós temos um esclareamento de, o nosso município é praticamente um município agrícola e várias conquistas que o município tem, né, como todas as infraestruturas de ligação de bairro com o asfalto, que já está sendo licitado para que saia. E nós estamos muito contentes, muito felizes, né, comemorando esse aniversário que é muito importante para as florentes. Tá certo. Então vamos deixar aí um recado, né, para os moradores de Álvares, né, para a nossa região, também fazendo um convite para que participem das comemorações. Deixo aqui o convite a todos, a nossa região, a Álvares, ao distrito de Boa Vista dos Andradas, para que a partir de hoje, hoje, às 20 horas, nós já estamos à inauguração do nosso, à reestruturação do nosso polo esportivo, e onde já há um show, né, e amanhã, no sábado, dia 9, nós teremos na Praça Pública, também já shows, dois shows, show com a Banda Fome e JP Gabriel, ali, gratuito, na Praça Pública, para que todos se reúnem e passem ali horas agradáveis, comemorando com a gente. Tá certo. Muita festa, muita alegria. Muita alegria. A gente tem que comemorar, né, a vida nos proporciona isso, e nós temos que aproveitar essa oportunidade de estarmos vivos e trabalhar para que a gente tenha alegria. Tá certo. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua visita aqui à Rádio TV Unifev, e, mais uma vez, parabéns a todos, de Álvares, pelos seus 73 anos. Eu que agradeço, em nome de todos os munícipes de Álvares, eu agradeço à TV Unifev pelo carinho e pela atenção que tem dado, para a nossa querida Álvares Florenci, e vocês todos estejam sempre convidados a estar ali, nos ajudando a divulgar aquilo que a gente está fazendo para a Álvares Florenci. Ok. Obrigado. Está aí, portanto, uma boa oportunidade, nesse final de semana, de você se divertir com a família, né, participar dos eventos em Álvares Florenci. É com você, no estúdio. Obrigado, Danilo. E a sexta-feira também é marcada por esclarecimentos sobre os direitos do consumidor. A unidade do Procon Móvel está na cidade, com atendimentos na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica, até às 5 horas da tarde. A iniciativa pretende facilitar o acesso, a defesa dos direitos do consumidor, a todos os moradores, promovendo a acessibilidade. O programa Procon Móvel é oferecido por meio de um micro-ônibus adaptado com toda a estrutura para o atendimento. Os consumidores recebem orientação do programa de atendimento ao superendividamento, bem como podem fazer reclamações e também tirar dúvidas. Devido à ação, nesta sexta-feira, o atendimento do Procon de Votoporanga será realizado, então, exclusivamente junto à unidade do Procon Móvel. Reforçando, o Procon Móvel atende no centro de Votoporanga até às 5 da tarde, nesta sexta-feira. E também na manhã de hoje, o tiro de guerra de Votoporanga realizou a doação de alimentos arrecadados. Meia tonelada de alimentos foi doada ao Lar São Vicente de Paulo. Acompanhe como foi. A campanha denominada de Mão Amiga foi um pedido da direção do Lar São Vicente de Paulo de Votoporanga ao comandante do tiro de guerra. A campanha teve a duração de uma semana e contou com o apoio dos 50 tiradores aqui do tiro de guerra de Votoporanga. O resultado superou as expectativas. foram arrecadados cerca de meia tonelada de alimentos não perecíveis, como por exemplo, arroz, feijão, açúcar, entre outros. A solenidade oficial de entrega aconteceu no pátio do tiro de guerra com a presença de colaboradores do Lar São Vicente e atiradores. O subtenente Giovanni Santana Gonçalves, instrutor do TG, falou da importância de servir ao próximo. Coincidiu com o nosso aniversário, o aniversário do Exército Brasileiro, comemora no dia 19 de abril. Então a gente aproveitou, e o nosso verbo é o verbo servir. Então a gente aproveitou essa oportunidade para servir esse lar, para servir a comunidade. A operadora de telemarketing do Lar São Vicente também falou sobre essa parceria importante do TG nessa campanha. Isso mostra como a comunidade nos recebe e esses jovens estão aprendendo a fazer a parte comunitária e social. A gente pensa que é só disciplina, não é só disciplina, é o amor ao próximo. Eles passam para a gente, e passa uma segurança, que se a gente precisar de alguém, esses jovens no futuro vão aprender, através do nosso comandante, que pode dar a mão. E quando a gente dá a mão, a gente se torna um. Além da campanha de alimentos, o tiro de guerra vai realizar outra, desta vez para incentivar a doação de sangue. A gente fica feliz de poder ajudar, e simultaneamente a essa campanha, nós estamos também realizando outra, que é de doação de sangue. Então esse mês a gente vai doar 50 bolsas de sangue para a cidade, que deve atender em torno de 200 pessoas, pelo que a enfermeira me passou. Então a gente, com esse gesto, gostaria também de sensibilizar a população, e que isso seja apenas o primeiro passo, que a população continue apoiando o lar, apoiando o banco de sangue, que são atitudes nobres, são sentimentos nobres com relação à nossa população, à nossa comunidade vutuporanguense. E antes do intervalo, lembra você que seguem abertas até o dia 20 e 8 de abril, as inscrições para o vestibular 2022, para o curso de medicina da Unifev. As inscrições serão para formar a 11ª turma da instituição, a avaliação para a seleção dos candidatos, será realizada pela Fundação Vunesp, com questões dissertativas, objetivas de múltipla escolha, e também uma redação. Já a prova será aplicada no dia 22 de maio, em Vutuporanga, e também na cidade de São Paulo. Inscrições e informações estão disponíveis no site unifev.edu.br barra média 2022. Então, reforçando, as inscrições para o vestibular de medicina da Unifev estão abertas, e outras informações podem ser obtidas no telefone 17 3405 9999. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo, na sequência você vai saber sobre os atendimentos, do escritório modelo do curso de direito da Unifev. Tem também a previsão do tempo, o voto poranguense, e os destaques com muitas atrações da nossa agenda cultural. É rapidinho. O TV O Jornal está de volta, e a Unifev, por meio do curso de direito, realiza atendimento à população, atendimento de graça, com orientação jurídica, para toda a população, por meio do escritório modelo. Júlia Domenicis conversou com o coordenador do escritório modelo, do curso de direito da Unifev, o professor Wilson Domingues, e traz as informações para a gente. É com você, Júlia. E nós recebemos agora o responsável pelo escritório modelo do curso de direito, ele que também é professor do curso, Wilson Domingues, para falar sobre o atendimento gratuito de orientação jurídica, para toda a população. Explica para a gente como que funciona esse espaço do escritório modelo, como laboratório para os alunos. Na verdade, o escritório modelo, ele funciona como um laboratório para os nossos alunos, da faculdade de direito, trazendo para eles uma vivência prática da atividade da advocacia. Então, junto a esse escritório, eles têm a possibilidade de ter a vivência do trabalho jurídico prático. Além do estudo da teoria na sala de aula, a gente acrescenta aí uma experiência prática para ele, para eles, através do atendimento à comunidade. E como que a população pode se beneficiar desse espaço? Que tipo de atendimento são realizados? Na verdade, o atendimento tem duas frentes. Nós trabalhamos com a parte de consultoria jurídica, que é um projeto tira dúvidas, voltado a toda a população, de maneira geral, em todas as áreas do direito, nas mais variadas áreas do direito, a população pode estar nos procurando para tirar dúvidas. E nós temos também a parte da assistência judiciária, que aí é voltada apenas para a população hipossuficiente, que são aquelas pessoas que realmente não têm condições de estar pagando um advogado, de estar custeando o serviço de um advogado para atuar nos processos. Nesse caso, atuamos na área cível e criminal, nos mesmos moldes adotados no convênio da OAB com a Defensoria Pública. Então, atendemos aquele público que não tem realmente condições de estar custeando o serviço jurídico, o serviço de um advogado, atuando especialmente nessas duas áreas. E qual o horário e local desse atendimento? Os atendimentos são de segunda a quinta-feira, com os nossos estagiários, claro, sempre supervisionados por nós. O horário começa ao meio-dia e meio e vai até às sete da noite. Então, nós temos três turnos de estagiários que ficam lá no Escritório Modelo e que vão estar podendo dar esse primeiro atendimento, tentando sanar eventuais dúvidas que a população nos traz na área jurídica. E o atendimento com o advogado, ele ocorre às terças-feiras, da 1 às 5 da tarde. Então, nós fazemos os agendamentos, as pessoas de toda a comunidade local, na verdade, de toda a comarca, não só o município de Votoranga, os demais municípios que integram a nossa comarca, eles nos procuram lá no Escritório Modelo, que funciona lá no campus da cidade universitária. Temos um espaço lá próprio para atendê-los e poder oferecer esse tipo de serviço gratuito à população. Está certo. Obrigado, Júlia, e também ao professor pela participação. E vamos à previsão do tempo. Segundo o portal Climatempo, a sexta-feira ainda será marcada por sol e bastante calor em todo o estado de São Paulo. No interior, as máximas ficam entre 30 e 35 graus. Em alguns locais, há possibilidade de chuva que se concentra entre o fim da tarde e o começo da noite, com moderada a forte intensidade. Em Meridiano, temos a máxima de 33 graus e a mínima de 21 com a umidade do ar em 80%. Já em Cosmorama, hoje a máxima de 32 e a mínima de 21 graus com a umidade do ar em 78%. Em Magda, temos a máxima de 33 e a mínima de 21 graus com a umidade do ar em 76%. Já em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 35 graus. É a mínima de 21 graus e no momento a temperatura é de 32, assim como a sensação térmica. A máxima de 35 será atingida por volta das 4 horas da tarde. A umidade do ar em Votuporanga chega hoje a 80%. Hora do esporte no TV O Jornal, após a derrota na quarta-feira com polêmicas da arbitragem no jogo contra o comercial. O CAVE virou a chavinha e está 100% focado no próximo compromisso. União Suzano, neste sábado, o jogo será às 3 da tarde, fora de casa, partida que terá a transmissão ao vivo pela TV Unifev por meio da parceria com a TV Federação Paulista. Vale lembrar que nos jogos fora de casa, a qualidade da transmissão, imagens, narração, comentários são de responsabilidade das equipes de fora. E sobre o jogo, o técnico Rodrigo Cabral afirmou que a equipe está totalmente preparada para esse próximo confronto. Após o jogo contra o comercial em Ribeirão Preto, a equipe ficou concentrada em Santana do Parnaíba e parte neste sábado para Suzano, onde joga às 3 da tarde. Estão reforçando, CAVE e União Suzano jogam amanhã, sábado, 3 horas da tarde, ao vivo, com transmissão da TV Unifev. Boa sorte para a Voto Poranguense. E toda sexta-feira, o TV O Jornal te apresenta as melhores opções para diversão e entretenimento. No final de semana, é hora da nossa Agenda Cultural com Bárbara Pádua. Oi, oi, gente! Finalmente chegou o final de semana, momento para descansar ou curtir com a família e amigos, né? Então eu te conto o que vai rolar de bom em Votu para você ficar por dentro. Começou a agenda te contando o que tem de bom no novo cine Votupuranga. O filme Morbius será exibido hoje, amanhã e no domingo, nas sessões das 7h30 da noite e das 9h30 da noite também. Também nas telonas, o filme Sonic 2 será exibido às 5h15 da tarde, de hoje a domingo. E no sábado e no domingo, haverá matinê de Sonic, às 3h da tarde. E como sempre, eu te conto o que a cervejaria Lorde Lion traz de bom. Hoje, o grupo Rock Page se apresenta por lá. Amanhã, quem sobe no palco é a banda Psicodela. E o almoço de domingo, quem estará lá te esperando é o cantor Gustavo Bonzan. Confira mais nas redes sociais da Lorde Lion. Outro lugar que eu sempre falo aqui na agenda cultural é o Santa Cecília Boutiquim. Hoje à noite vai rolar a noite do chefão. A dupla sertaneja Wesley e Gustavo e os DJs Ricardo Prado, Santorini e Brotherhood estarão lá para animar a noite da galera. No sábado, a banda The Chamber se apresenta. E no domingo, conte com a presença dos cantores Rodrigo Ali e Darcio Henrique. A agenda cultural da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga está repleta com shows e atrações de gastronomia e artesanato. O primeiro espetáculo da agenda ocorre hoje, a partir das 20h, na Concha Acústica, com o show Brasil 1922 a 2022, do grupo São Paulo Big Mente. Outra novidade que vai proporcionar entretenimento, lazer e cultura à população é o Parque das Artes, um espaço criado pela Prefeitura que reunirá manifestações artístico-culturais em um só ambiente, no Parque da Cultura, no sábado e no domingo. A partir das 16h, o público poderá conferir mais uma edição do Food Park, onde os trailers estarão estacionados na Avenida Ângelo Bimbato e também uma feira de artesanato, que será realizada dentro do Parque da Cultura. E te lembro mais uma vez de baixar o aplicativo da Rádio TV Unifev no seu celular. É gratuito e está disponível para qualquer sistema de celular. A Agenda Cultural vai ficando por aqui. Eu te desejo um ótimo final de semana e que você se cuide. Tchauzinho! Tá aí muito legal, Bárbara. E outra opção que vale muito a pena no seu final de semana é aproveitar o horário especial de atendimento do comércio neste sábado. Segundo a Associação Comercial, as lojas abrem às 9h da manhã e fecham às 6h da tarde, por ser o segundo sábado do mês. Então aproveite essa facilidade e prestigie o comércio de Votoporanga. E com essa notícia encerramos o TVU Jornal, primeira edição desta sexta-feira. Lembrando que você acompanha mais notícias, reportagens de Votoporanga e da nossa região às 9h30 da noite na segunda edição do TVU Jornal. E no sábado teremos ao vivo a transmissão 3h da tarde de União Suzano e Votoporanguense aqui na TV Unifev. Tenha um excelente final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho